Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço meu delineado gatinho. Então continua assistindo pra ver como que eu faço esse gatinho. Pra começar minha maquiagem, eu começo corrigindo as minhas sobrancelhas com... Isso é meio que uma pomadinha, uma sombra em formato de pomada. Ela é meio pastosinha assim, da Anastasia Beverly Hills. A minha cor é a Dark Brown. Eu acho um dos melhores produtos pra corrigir a sobrancelha. Tipo, eu tenho ele há dois anos e tá assim. Ainda não terminou. Então eu começo corrigindo ela. Não passo tanto. Só no formato natural dela pra... Dar aquela escurecidinha. Pra ficar mais parecida com a cor do meu cabelo. E preencher as falhas. Agora que eu já corrigi as sobrancelhas, eu vou usar esse lápis. Eu não sei como mostrar maquiagem em vídeo, mas tá, né? Eu vou usar esse lápis aqui da Vult. Que ele meio que não é iluminado embaixo da sobrancelha, eu vou se usar assim. Eu passo ele aqui. E eu venho com o dedo mesmo e espalho. Ele espalha bem fácil. Vamos ao delineado. E eu vou usar esse aqui hoje da MAC. Eu vou me aproximar mais aqui, pra ficar mais fácil. O que eu começo fazendo? Eu puxo uma perninha aqui. No início fica meio bosta assim, ó. Mas calma que você ajeita. Daí da perninha, eu dou outra puxada pra cá. E eu venho e dou uma arrumadinha aqui. Depois eu venho e termino de desenhar ele aqui na pálpebra. Daí aos pouquinhos a gente vai arrumando o formato dele. Daí a gente vai dando os retoquezinhos. O meu tipo de delineado preferido é esse, assim, mais grossinho. Mas daí tem dias que eu tô com vontade de fazer ele mais fininho. Daí é só controlar o traço. Hoje eu resolvi fazer o meio tradicional, que eu faço sempre pra foto. Eu venho e dou uma arrumada aqui. Vou ficar retinho. Daí a gente vem e arruma esse achatadinho. Deixa ele arredondadinho. Preenche o que falta. Agora tu vem e faz a mesma coisa no outro olho. Então, eu já volto. Então, agora com os dois olhos terminados, eu venho com máscara de cílios. Eu gosto de começar passando essa da Vult aqui. Porque ela é bem grossinha. Dá bastante volume pros cílios. Passo uma camada. Eu geralmente não coloco cílios postiço. Então, aí eu exagero na camada de cílio pra ele ficar bem evidente. Na camada de cílio não. Na camada de ribo. Mas hoje, pra vocês, eu vou colar um cílio. Então, eu passei só uma camadinha pra dar uma base. Daí agora, eu vim com os cílios postiços. Eu vou usar esse aqui da Valor Lashes. Que o nome dele é Skin to Skin. Vou colar ele com essa colinha aqui da Atelier Paris. Agora eu vou aplicar o cílio. Eu venho com o dedo mesmo. E ajeito ele onde eu quero. Porque ele fica quieto. Esse cílio é muito lindo. Deixa um look gigante. Com o cílio ficou assim. Meu olho ficou enorme. Destaca bastante o delineado. Daí agora, pra finalizar a maquiagem. Eu venho com esse lip tint. E esse gloss da Revlon. Daí passando assim, ele fica rosadinho. Daí venho com o gloss. Bom, gente. O delineado ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho uma dica pra vocês. Sempre comecem pelo olho que vocês têm mais dificuldade. É mais fácil de fazer o delineado no outro. Que você tem mais facilidade. Daí fica mais parecido. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aqui pra mim. E se inscrevam no meu canal. E nos comentários podem deixar sugestões de vídeos, novas maquiagens pra eu fazer aqui pra vocês. E se inscrevam no canal.